Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Estamos aqui pra mais um episódio da nossa sériezinha querida da Estratégia do Guardião Sanguinário e dessa vez aqui com o Bubba! Essa série consiste em basicamente eu conseguir matar os 4 no endgame. Pra quem não sabe, o endgame é quando ou eu fecho a hatch ou quando abrem a porta ou eu abro a porta. O endgame ativa e eles tem 2 minutos pra fugir. Caso alguém fique no chão, são 3, então a contagem fica menor. Porém, a minha estratégia é, se esse tempo acabar, as pessoas morrem. E a minha estratégia nesse vídeo é fazer com que os 4 morram no final com uma estratégia muito boa. Essa é o segundo episódio dessa sériezinha, tá bom? E eu já trouxe aí com o Wraith e dessa vez com o Bubba, mano. E meu Deus, o que que foi? Essa série é isso? Nossa, mano, que isso, velho? Doideira. E eu vou aqui com essa build dessa vez, tá bom? Ou como eu disse, o intuito é matar os 4 no final, certo? Eu tô com o Bloody Warden que vai fazer isso pra mim. Basicamente, quando eu engancho alguém, as portas ficam bloqueadas por 1 minuto, certo? Então, se a contagem do endgame for menor do que 1 minuto, acabou. Tipo, se faltar 40 segundos pra poder ativar o endgame e geral morrer. E eu enganchar alguém, acabou. Eles vão morrer, não tem como mais fugir. Então, essa é a estratégia, por isso que eu tô usando o Bloody Warden. Ainda consigo ver se eles estão na porta, ele me dá uma informação muito boa. Tô com o Franklin Demise, tá bom? É que é um perk próprio do Leatherface. A minha estratégia aqui é fazer eles acharem que eu sou ruim, certo? Então, nada melhor do que estar com um perk que é do próprio Leatherface, tá ligado? Então, pra poder dar aquela disfarçadinha e pra dar uma irritadinha nos caras também. Tô com o Save the Bash pra... Porque no final, eu tenho que deixar alguém no chão, certo? Eu tenho que deixar alguém no chão e ficar enrolando os caras. Caso eles healiam, cara, eu tenho que, tipo, bater... Se eu bater em alguém e eles forem healar, eu tenho que voltar rápido pra conseguir deixar alguém no chão, tá ligado? Então... Eu preciso ter o Save the Bash pra me ajudar nisso. E tô com o Shadowborn porque eu não posso usar perks. Tipo, eu não posso usar muito perks que... Que eles saibam que eu tô usando esse perk. Tipo, o Bambuzo, que denuncia que eu tô com o Bambuzo. Nenhum Baby Leatherface usa Bambuzo. Então... Por isso que eu tô usando o Shadowborn, só porque... Só pra completar relote ali mesmo, fechou, mano? E tô com o Zadonzinho aí, que eu não sei nem o que faz. Mas acho que ele recarrega mais rápido o bagulho, eles não dão tão bons, tá bom? Só pra... Pra eles literalmente acharem que eu sou ruim, mano. Então a estratégia é essa. Pra quem não viu o primeiro vídeo, eu vou botar aí no card, tá bom? Vejam, porque também tá muito bom esse... Minha estratégia é... Matar geral no endgame. Será que eu consegui? Bora ver. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, o mesmo mapa, o mesmo mapa que foi do vídeo do Wraith, mano. Mesma coisa, velho. O mesmo mapa. Ok, vamos lá, velho. Esse aqui é o mapa do desafio do Guardião Sanguinário, irmão. Não tem como, tá? Nossa estratégia é o seguinte. A gente vai ficar patrulhando gente tranquila. A gente não vai usar muito a serra, tá bom? Porque eles precisam achar que a gente é ruim, tá bom? Eles precisam achar que eu sou um Baby Leatherface. Que eu tô aqui aprendendo a jogar o jogo, tá ligado? Porque realmente existe isso, né? Muita gente que tá aprendendo, então... Eles têm que achar isso. Espero que eles sejam muito bons, mano. Que aí eles vão ficar muito felizes de lupar um Baby Leatherface, tá ligado? Porque eu basicamente só vou apertar W. É, agora eu apertei o S, né? Mas tudo bem. Agora eu vou aqui... Ah, tá. A mina voltou aqui, tá? Eu não vou ficar dando muita serra. Eu vou ficar meio torto assim também. Os caras acham que eu sou um boboca mesmo. Os caras acham que eu sou um boboca, mano. Agora eu vou errar uns long hits, tá ligado? Eu tenho que errar uns long hits. Eu tenho que achar... Eles têm que achar que eu sou ruim. Senão eles vão desconfiar no final, tá ligado? Aqui, ó. Fingi que bati. Beleza, consegui uma palha, perfeito. Vamos quebrar aqui com um pezinho mesmo. Porque eu não sei eu ligar a serra, entendeu? Eu não sei. Eu não sei nem que Leatherface tem serra, entendeu? Tá, eu não vou voltar lá no gerador não. Porque senão... Os caras vão sair de lá. Eu prefiro que acabem. Aqui seria também... Aqui eu posso dar um bitzão nela? Não, aqui ela foi reta. Beleza. É que eu ia querer derrubar ela aqui, mas tudo bem, vai. Eles estão naquele vinho ali. Eu nem vou ali. Eu só vou ficar nessa mina aqui mesmo. Eu acho que ela vai dar a volta. Dar a volta aqui, tranquilo. Agora eu vou bater nela. Vou ficar bem perto e bater. Eu não vou dar long hit, porque... Muita gente que é iniciante também não sabe dar long hit. Ficar dando bracinho de dinossauro. Eu mesmo, quando eu comecei, eu não sabia. Então, né? Dar hoje bracinho de dinossauro pode dar mais indícios de que eu sou... Só um Baby Leatherface. M1 sempre, velho. Eu não vou usar serra. Eu vou usar serra, sei lá, mano. Quando que eu vou usar serra? Eu posso usar serra quando for obsessão, sei lá. Pra poder não perder stack, tá ligado? Save the best, mano. Doideira. Save the best no Leatherface é uma doideira, mano. É uma doideira, cara, hein? Já curou a mina, então tá geral pra lá, né? Curou bem rápido, então tá todo mundo pra lá. Vou vir nesse cara aqui, então. Vou comentar uma chase nele mesmo. Vou pular aqui, só apertando o W, tranquilo. Como que não quer nada, só naquele M1, assim. De boa, só que eles não podem desconfiar, mano. Não pode desconfiar, velho. Aqui tem parte que não tem, então eu vou chegar bem pertinho dela. E vou dar o... Uma porradinha tranquila. Porradinha aqui, ó. Tranquila, porradinha, pô. De boa. Tá, tem gente pra cá. Talvez eles acabem o gen. Explodiu o gen. Parabéns, gente. Parabéns, hein? Eu vou vir nessa mina aqui, vai. Eu nem fui nela ainda. Eu só vou... Eu só vou reto aqui mesmo. Nossa, pegou o hit nela ainda. What the hell? Nem era pra pegar, mano. Eu dei um hit mó de pretencioso, só pra... Sei lá. Sei lá, mano. Ela foi reto, pode acreditar. Ok. Me segura, amiguinha. Me segura. Me segura, amiguinha. E eu beitei ela aqui. Eu tô jogando bem. Eu não posso jogar bem, mano. Eu não posso jogar bem, velho. Eu beitei ela lindamente aqui, mano. Ligando a serra lá. Eu não quis tacar o cara disso. Ok, vai. Vamos enganchar ela. Beleza? Tá, essa mina acha que eu sou... Que eu jogo direito, mano. Eu tenho que reverter isso. Eu tenho que deixar ela me dar uns window tech. Uns fake window, tá ligado? Um window tech. Eu tenho que deixar, mano. Senão ela vai desconfiar. Ela não pode desconfiar de mim, mano. Ela tem que achar que eu sou um boboca, velho. Tem um cara pra cá. Tá correndo pra caralho. Tomara que eu não seja o Steve, que eu não quero usar a serra, mano. Ok, a mina. Beleza. Tá. Tá. Eu tô conseguindo bastante palite boa, mano. Depois eu vou acabar não tendo nada pra ele, velho. Vai ser doideira, tá? Foi mais um gerador. Nossa, é estranho os caras fazerem gerador e eu ficar feliz. Geralmente esse barulho me dá nos nervos, tá ligado? Mas dessa vez não. Tô tranquilo. Eu quero mais que faça mesmo. Tá, aquele gente tá quase acabando também. Eu vou dar um M1 naquele Steve só por causa da caixinha que ele tá. Tomara que ele me segure bem. Tomara que ele seja um bom Steve e que ele consiga me lupar bem. Porque eu só vou apertar W, então, né? É, o cara é uma lenda. É, o cara é uma lenda. O bagulho dele tá aqui, tá? Eu vou sair dele, hein? Eu vou sair dele. Não vou ficar nele, não, porque ele é obsessão. Preciso pegar a stack, a não ser que ele faça essa bosta aqui. Ok, bom. Agora eu errei sem querer, mano. Mas, mas ok. Beleza, beleza. Tudo bem, tudo bem. Vai, vamos enganchar ele. Vamos enganchar ele. Eu falo uma coisa e faço outra, né, mano? Ok. É a primeira dele no gancho. Tá, vamos lá. Mano, às vezes eu não sei ser horrível, mano. Sei lá, eu fico bugado. Eu falo, meu Deus, o que eu faço aqui pros caras acharem que eu sou ruim? Não, mas vamos lá. Vai, vai, vai. Agora eu vou ser muito ruim. Agora eu vou jogar muito mal, mano. Porque eu preciso que eles desconfiem. Eu não preciso... Eu preciso que eles não desconfiem de mim, velho. Como é que pode não ter acabado esse gen ainda, hein? Tô em choque, mano. É só do fato de eu não tá usando a série, eles devem achar que eu sou um bobinho, né? Nossa, os três aqui o gerador não acaba, né? Quando eu quero ganhar, um cara fica no gen e acaba mais rápido que esses três juntos, mano. Impressionante. Eu vou naquelas arena lá, velho. Eu vou deixar a UI voltar e acabar aquele gen lá. Deixa eu voltar. O ideal seria eu ficar por lá. A UI nem voltou. A mina é uma lenda. Eu vou só dando hit nos caras aqui tranquilo. Como que eu não quero nada. Não, Zarina. Fala tu pai, ó. Fala tu pai, Zarina. Ok. Agora eu vou apertando W pra ela ver minha red light. Pra ela não ver que eu dou mind game. Ela dá um hitzão nela. Beleza. Aqui foi um indício de que eu jogo direito, mano. Mas tomara que ela dá, sei lá. Tomara que não, velho. Tô dando só M1, mano. Nenhum boba dá só M1, velho. Só se o cara for iniciante e não sabe, sei lá, usar a serra dele. Ninguém vai salvar o Steve, mano. Coitado do cara. Ele só não pode morrer, velho. Se ele morrer, acabou o vídeo, tá ligado? Eu preciso matar os quatro bagulhos. Senão não tem graça. Vou pular aqui, amiguinho. Eu poderia muito beitar ela aqui. Ela não poderia fazer nada contra mim. Agora, obviamente, eu não acerto. Mas eu vou bater. Eu vou pular aqui também, tranquilo. Agora, vamos lá. Eu vou tentar acertar. Obviamente, eu não vou. Beleza. Perfeito. Vamos lá, vai. Vamos lá. Agora, vamos botar os três lá livres, mano. E eu vou ficar pegando o Chase nessas arenas, velho. Eu preciso... Nossa Senhora, velho. Que nervoso, mano. Eu preciso que dê certo, velho. Nossa, a sensação quando dá certo é muito boa, velho. Eu só aperto W, velho. Não precisa esperar nada de mim, não. Eu só aperto W. Só aperto W. Agora, eu vou bater como se eu fosse acertar. Pronto. Ela vai achar que eu sou ruim agora. Ela dropa uma repalite muito nonsense, né? Tipo, ela não precisava fazer isso, velho. Eu tô jogando mó... Aqui pra ela não fazer isso. Ela pode dar muito mais lupa ali comigo. Tá, eles vão acabar aquele gem perfeito. Eu acho que essa Zarina vai ser a minha bait, porque ela não morre no gancho. Então, acho que ela vai ser a minha bait. Eu vou ficar em Chase com ela, até eles acabarem os dois gens, mano. Vamos ver se ela é boa mesmo. Vamos ver se ela é boa mesmo. Eu vou só jogar tranquilo. Aqui, ó. Aqui eu poderia pegar ela... Meu Deus, é sério, Zarina? Meu Deus, eu não fiz nada, mano. Ela caiu, velho. É que ela tá esperando demais de mim. Ela tá esperando demais de mim, tá ligado? Essa que é a questão. Ela tá esperando muito de mim. Agora eu vou começar a dar um R-Lugzinho assim. Porque se eu começar a dar R-Lug depois da porta aberta, os caras podem desconfiar. Então eu vou dar um R-Lugzinho assim agora. Porque daí pode ser que, sei lá, eles não esperam... Tipo, eles vão achar que eu sou um cara que dá muito R-Lug, minha mãe. Dane-se, tá ligado? Vou dar um M1zão nessa mina aqui, beleza? Agora eu vou dar um M1 no Steve. O Steve tá pra cá. Espero que a E-Volte pra lá. Agora eu vou vir pra cá, tranquilo. Beleza. M1zinho aqui, ó. Tranquilinho, suave. Vamos lá, amiguinho. Meu Deus, o Steve The Best Netherface é um bagulho estranho. Não é ruim, mas tipo assim... Não é nem que não é ruim. Aqui é inútil, né? Se tu usar a Serra é um bagulho inútil, mano. Agora eu vou fazer ele me dar 360. Beleza. Eu vou fazer ele desviar muito do meu hit, mano. Esse cara precisa achar que eu sou uma bosta de killer. Desvia aí, mano. Desvia aí, mano. Beleza, beleza. Ele já acha que eu sou um boboca. Fechou. Agora... Tá. É que esse cara já morre. Eu não posso derrubar ele, não. Meu Deus do céu, cara. Esse cara é muito bom. Agora eu vou em você, amiguinho. Agora eu vou em você, hein. Beleza? Óbvio que eu não pegava esse aqui, ó. É tudo calculado, tudo calculado. Agora ela vai ficar na palhete. Ela vai reto. Agora ela não caiu no bait. Aqui ela vai tomar o hit. Beleza. Eles tão acabando aquele gem lá, mano. Agora eu vou ficar aqui dando a volta, assim, ó. Beleza, beleza. Tudo que um killer que joga mal faz é isso. Eu simplesmente dei a volta, dei a janela pra ela, dei o meio do mapa pra ela. Isso é a pior coisa que eu posso fazer. E ela sabe disso, que eu tô fazendo bosta. Então, eles têm que achar que eu sou ruim. É isso, mano. Vamos lá. Agora eu vou dar a volta por aqui. Eu vou simplesmente dar esse loop pra ela. O ideal seria eu cortar. Beleza, beleza. Agora eu tenho que jogar na moral. Agora eu preciso pegar essa mina. Agora eu já começando a usar o A. Começando a usar o D. Olha a diferença que o A e o D fazem, mano. Beleza, perfeito, velho. Eu tava só apertando o W, mano. Agora usando o A e o D. Tá. Agora é o seguinte, mano. Nossa, se eles abrirem a porta vai ser tão perfeito. Senão eu vou ter que abrir, tá ligado? Meu Deus do céu. Tomara que eles abram. É complicado que eu tô longe da porta. Eu vou fazer ela abrir. Eu posso fazer ela abrir a porta. Perfeito, perfeito. Não fujam, não fujam. Eu não tô nem aí mais. Fica aí. Isso, segura. Vem salvar a mina. Beleza, eu fiz eles abrirem. Perfeito. Perfeito. Tá, agora eu vou ficar por aqui, mano. Agora eu vou ficar por aqui. Eles tão lá se curando, tranquilos. Agora eu tenho que proteger essa mina aqui no chão, máximo. Nossa, eu tenho que proteger ela muito aqui no chão. Tomara que dê certo, velho. Meu Deus. Eu não posso deixar eles levantarem ela. Tá, eles tão lá se curando, perfeito. Nossa, que perfeito. Tá dando tudo certo, mano. Só precisa dar... O verejito precisa dar certo agora, mano. Que é morrer os quatro. Vamos lá. Vamos lá, velho. Eu vou ficar por aqui tranquilo ainda. Mandando uma bisoiadinha. Eu consigo ver eles ali, porque o Blood Warden faz eu conseguir ver quem tá na porta. Tá, a mina tá aqui, beleza. Quando chegar, numa porcentagem lá, aquela barrinha. Beleza, eu vou bater nessa linha aqui. Deixa ela ir pra lá, mano. Deixa ela ir pra lá. Será que eles curam a mina? Será que eles curam a mina, mano? Eu não vou bater... Eu vou fingir que eu tô errando. Vou fingir que eu tô errando. Vou fingir que eu tô errando. Calma, calma, calma. Tá, calma, calma. Ela tá indo pra porta. Beleza. Essa mina tá muito curada já, velho. Beleza? Eu sou horrível, eu sou horrível, mano. Eu sou horrível, hein. Eu sou horrível, amiguinho. Eu sou horrível. Ai. Ai, cara. Agora eu vou ter que ir nessa mina. Agora eu vou ter que ir nessa mina. Meu Deus, que nervoso. Que nervoso, velho. Que nervoso, velho. Tem Dead Hard, amiguinho? Tem Dead Hard, não. Tem Dead Hard, não. Eu vou pegar ela e vou levar pra lá. Vou pegar ela e vou levar pra lá. Pera aí. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Agora essa mina tá querendo dar bloco, tá ligado? Eu vou dropar essa mina aqui então. Pera aí. Dropa, dropa, dropa. Agora eu vou ficar tentando acertar essa mina. Calma. Mas o problema, mano. Tem um problema. Meu Deus, se eu pegar essa mina, ela foge. Se eu pegar essa mina, ela foge. Eu preciso derrubar outra pessoa. Eu preciso ligar a serra. Preciso ligar a serra, mano. Preciso muito ligar a serra agora. Preciso derrubar alguém com a serra. Eu vou dar a volta por aqui. Eu vou derrubar essa mina. Levantaram ela? Tá, tá, tá. Calma, 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 calma. Levantaram ela. Eles vão dar a volta aqui por trás. Tá, beleza. Vamos lá, amiguinho. Vou fugir que errei. Vou fugir que errei, tá? Agora eu vou pegar ela. E agora eu vou... Eu vou pegar e vou enganchar ela. Agora eu acho que eles estão mortos. Se ninguém fugir, eles estão mortos, velho. Beleza? Eles vão querer dar... Todo mundo vai querer dar block. Meu Deus, que nervoso. Consegui enganchar. Tá todo mundo morto. Tá todo mundo morto. Acabou. 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 Tá todo mundo morto. Eles vão salvar ela? Se eles salvarem ela, acabou. Se eles salvarem ela, acabou. Salva ela aí, amiguinho. Salva ela aí, amiguinho. Pode salvar ela. Pode salvar ela. Salva ela aí, mano. E aí, velho? E aí, mano? E aí, velho? E aí? Deu certo. Deixa eu ver se tá gravando tudo certinho. Tá gravando. Consegui. Todo mundo morreu de novo. Tudo bom? Tudo bom? Ai, que delícia. Que delícia, velho. Que delícia, mano. Meu Deus do céu. Que perfeição é essa, mano? Você tá maluco? GG. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, mano? Os caras devem se sentir uns bosta, velho. Deu certo. Eu fingi que era horrível pra ninguém desconfiar. Fingi que era horrível pra ninguém desconfiar. Espero de verdade, tá bom, gente? Que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, mano? Eu vou fazer isso com todos os killers, mano. Vai dar certo com todos os killers. Eu vou falar aqui com os caras. Pronto. Falei com eles. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom? Deixem o seu feedback aí embaixo. Se vocês gostam dessa série. Se vocês querem realmente que eu faça com todos os killers. Fazer essa série até fazer com todos os killers. Tá bom? Então fala aí embaixo se vocês querem que eu traga. Agora com outro killer. Fala aí o killer que vocês querem. Tá ligado? E é isso. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho